Último terço do Morning Show, seguindo aqui agora na política, de volta à política, né? Em resposta à onda de protestos, Chile aprova a redução de 50% no salário de políticos. Quem conta essa história pra gente é a repórter Letícia Santini. Em resposta aos protestos, o presidente chileno Sebastião Pinheira convocou uma reunião de emergência com ministros na sede do governo. Segundo o ministro da Defesa chileno, Alberto Espina, as manifestações estão alcançando níveis de violência que não eram vistos desde o retorno da democracia em 1990. Manifestantes atearam fogo nas instalações do jornal local El Líder, na cidade portuária de San António. Até agora, mais de 20 pessoas morreram e quase 3 mil ficaram feridas em decorrência dos protestos. Para o governo Pinheira, o mais importante agora é o Congresso aprovar rapidamente 4 projetos da Agenda de Segurança para Conter a Violência. Apesar dos alertas em relação aos excessos na repressão, uma das medidas propõe a punição mais rigorosa à desordem pública. Nesta quarta-feira, a Câmara do Chile aprovou uma lei que reduz pela metade o salário e outras remunerações dos parlamentares. A medida teve apoio de todos os deputados e vale provisoriamente durante 60 dias. O presidente chileno informou ontem que não vai participar da cúpula do clima na próxima semana na Espanha. O Chile cediaria a COP25, mas desistiu logo após o começo dos protestos. Apesar das medidas tomadas pelo governo, o peso chileno voltou a cair e atingiu desvalorização recorde em relação ao dólar. Está aí, a repórter Letícia Santini trouxe para a gente as informações. Vamos em frente. Bom, só dizer que protesto legítimo não é terrorismo, não é matar gente, não é virar, não é depredar a instituição, não é quebrar as coisas, nem matar pessoas. A medida simbólica, vamos falar dessa específica de reduzir salários, é uma medida populista, mas é uma medida simbólica válida. Eventualmente, quando você tem uma situação de desigualdade econômica muito grande, como é o caso do Chile, embora tenha um IDH altíssimo, você estabelece um tipo de cansaço, de ojeriza a um tipo de classe. Poderia, inclusive, ser importada para o Brasil, não só de reduzir salários e despesas, um deputado hoje vale quase 100 mil em garantias, enfim. Poderia reduzir o parlamento à metade. Agora, eventualmente, eu acho que o problema do Chile não é a desigualdade, o problema do mundo, não só do Chile, é a miséria absoluta, é a pobreza. Porque desigualdade você tem até numa favela, até uma choupana de um é melhor do que do outro. As características são desiguais, as percepções são desiguais, os talentos são desiguais. Você eliminar completamente a miséria é exatamente a questão em foco. E o Chile, volto a dizer, passou de centésimo décimo segundo no IDH da América Latina para quadragésimo quarto. Algo de muito estranho, muito suspeito nessas manifestações. Há quem diga que há agentes venezuelanos e cubanos por trás disso.